Música Oferecimento Segue Rio, gás natural canalizado, fornecimento contínuo de qualidade de vida. Olá Terezópolis, seja bem-vindo ao seu Diário da Manhã que começa a partir de agora aqui no seu canal 4, o Diário TV. Você tem uma sexta-feira abençoada, que ela seja realmente bastante produtiva, que você consiga alcançar todos os seus objetivos. Nós vamos juntos até o meio-dia, nessa versão ao vivo, para você que está nos assistindo na reprise. Muito obrigado também por nos prestigiar na reprise. E para você que está no YouTube, melhor ainda, muito obrigado também por nos escolher nesse mundo chamado YouTube. Seja muito bem-vindo ao Diário da Manhã que começa a partir de agora. Bom, hoje teremos um programa recheado de entrevistados, né, mais uma vez. E eu quero aqui chamar a sua atenção para o nosso Facebook, o facebook.com.br de área de Terezópolis. Você encontra lá os nossos convites de participação, a nossa primeira página que daqui a pouquinho vou mostrar para vocês. E também, né, é claro, você tem acesso, desculpa, você tem acesso a todas as nossas entrevistas aqui. Tem os bastidores, tem fotografia, tem vídeo, tem um monte de coisa para você compartilhar, tá bom? Bom, e por falar em Facebook, eu vou abrir aqui o Facebook do Unifeso, porque nós vamos falar da programação especial que está acontecendo amanhã lá na ProArte. E nós vamos falar de um evento específico que vai acontecer amanhã. Vou abrir aqui para você, né, para a gente já começar os trabalhos de hoje. Tá aí, Rica foi mais rápido do que eu, gente. Ele está terrível. Está aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Segundo, Agenda Cultural Feso ProArte, nós teremos o Concerto de Gala, um dos eventos mais esperados aí da Feso ProArte. Mas quem vai falar sobre isso não sou eu, né? Claro, é a Michelle Bronson, que você já está acostumado, né, a acompanhar sempre aqui no Conexão do Feso. Michelle, obrigado pela tua participação aqui. E é efetivamente um dos eventos mais esperados da casa, né, Michelle? Com certeza, Anderson. Muito obrigada pelo convite. O Concerto de Gala de amanhã é o primeiro concerto da temporada Concertos de Gala, que começa em março e vai esse ano até outubro. Então nós teremos todo mês uma atividade. E no Concerto de Amanhã nós vamos ter a participação do Du Santoro com a Ana Letícia Barros. O Du Santoro é um Du de violoncelos conhecidíssimo no Brasil e até fora do Brasil também. E a Ana Letícia Barros também é maravilhosa, percussionista de orquestra. Então ela vai trazer realmente instrumentos muito pouco usuais, né, de uma apresentação mais intimista. E realmente vai ser muito interessante das pessoas assistirem. Só que antes do concerto, além do concerto de gala, a gente também tem a participação do Coral, do Centro Cultural Feso ProArte, né, do Grupo Oficina de Poesia e Criação. Coral é nota 10, gente. Já vi algumas apresentações. Olha, é emocionante mesmo, né, assistir lá o pessoal do Coral. É um projeto que a gente tem muito orgulho, que a gente gosta muito desse projeto. E está sempre criando coisas novas para poder estar levando para o público diferentes apresentações. E também amanhã é inaugurado o terceiro salão de arte e arquitetura na nossa Galeria de Artes. Que é um projeto que tem a curadoria do professor Nélio Paz de Barros, que é do nosso conselho, do Centro Cultural. E nós vamos ter a presença de quatro mulheres arquitetas. Olha, que legal. Até porque é março, né, que é o mês da mulher. Exatamente. Então são quatro arquitetas que vão estar levando a sua proposta, o seu olhar da arquitetura, mas também com um viés artístico, né. Porque arte e arquitetura estão muito próximos. Ligado diretamente. Inclusive a criação da arquitetura está muito ligada à arte. Agora, eu costumo dizer, Michele, que esses concertos de galas são, é claro, para os já apreciadores da música erudita, mas uma grande oportunidade também para quem não conhece ter acesso a esse tipo de música, né. Porque você tem lá, como a Michelle disse muito bem, o Duas Santuário é conhecido no Brasil inteiro, é requisitado no Brasil inteiro e você tem a oportunidade de ter aqui, no teu quintal, na tua casa, para você conhecer. Então, mesmo que você nunca tenha ido a um concerto de música erudita, é importante até para você tomar conhecimento. Vai que você gosta, né, Michelle? Pois é, e depois não paga nada, é entrada franca, é um programa para a pessoa, depois ela pode sair, porque começa, a gente abre o Centro Cultural para essa programação às 19h, e aí a gente tem às 19h30 o coquetel de inauguração da Galeria de Arte, que é onde vai ter essa programação da inauguração do terceiro Salão de Arte e Arquitetura, e aí às 8h30 da noite começa a programação de palco. E a gente vai até às 9h30, 15h para as 10h, e no final a gente tem a degustação, que é gentilmente apoiada pelo restaurante Viva Itália. Ai, que bom. Então ainda tem a degustação no Viva Itália e é tudo entrada franca. Que bacana, gente. Parabéns, Vinícius, por estar de parceria com a Unifeso nesse sentido. E o bacana também, né, Michelle, é que o público que vai participar tem a oportunidade, inclusive, de conversar com os artistas, de tirar algumas dúvidas, se informar, conhecer um pouco mais sobre essa questão do mundo da música erudita, e ainda tem essa novidade, né, gente, que é essa amostra para você conhecer um pouco do trabalho dessas mulheres maravilhosas. E a arquitetura, ela impacta diretamente no dia a dia da nossa cidade. Então você ter, conhecer essa criação por trás, né, conhecer as autoras dessas criações é bacana. Às vezes você passa, vê um prédio bonito, né, uma construção bacana, que enaltece teu dia, né, que te chama a atenção, você não sabe quem que está criando, né. Tem a oportunidade, inclusive, de conhecer a pessoa que fez essa criação. Sem dúvida, assim, quando você viaja, você vai para outros, ver outras propostas arquitetônicas. Então isso realmente é muito enriquecedor. No Brasil, a gente também tem propostas muito interessantes, e às vezes você passa batido ali... Nem percebe, né. Nem percebe, né. Agora, também tem uma outra novidade, quer dizer, amanhã, quem tiver com a tarde livre, pode também participar do projeto Reminiscências, que nós vamos estar recebendo no Centro Cultural, projeto do Léo Bittencourt. Legal. E que esse episódio vai acontecer amanhã, às quatro da tarde, no Centro Cultural, e também entrada franca, as pessoas podem ir, ele vai levar algumas imagens que provoquem... Algumas escavações arqueológicas, né, do meu amigo Léo Bittencourt. Ele sempre encontra imagens que vão impactar a gente, né. Aliás, o projeto Reminiscências é maravilhoso, né, Michelle? Porque a gente tem que conhecer bem o nosso passado, para a gente até, inclusive, projetar melhor o nosso futuro, né. Não cometer erros que a gente cometeu no passado. Então você tem que conhecer bem o passado. E o Reminiscências tem essa característica, né, de oferecer a gente conhecer um pouco mais do nosso passado. E vai ser muito bacana você poder participar disso tudo. E tem discussões, né, Michelle? Com certeza. É aberto para você falar, é muito legal, né. A partir daquelas imagens, as pessoas que participaram ou que têm alguma memória associada àquelas imagens, podem interagir. É muito emocionante também, né. Legal. Porque muitas vezes as imagens que são mostradas, as pessoas têm familiares que viveram aquelas épocas... Tem aquela coisa do resgate emotivo, né. Coisas que a família conta e que, de repente, você não teve a oportunidade de ter essa informação ou de viver isso, lógico, né. De viver e vivenciar, né. E aí acaba que é um encontro, né. Então esse momento é muito interessante. E o Centro Cultural Fésio Pro Arte tem muito orgulho de estar recebendo esse projeto. Que é um projeto da cidade, do Léo Bittencourt, como eu disse, mas que eu acho que acaba que... A cidade toda ganha, né. Todo mundo ganha com esse projeto que é maravilhoso. Agora, Michelle, a Fésio Pro Arte está só iniciando, né, sua temporada de 2017, né. A gente falou, é o primeiro concerto de gala, de uma série de muitos que vão acontecer ainda. E eu sei que você preparou algumas surpresas este ano, né, tem novidade lá na Fésio. Fala um pouquinho do que vocês estão programando para esse ano lá no Centro Cultural. Então, a gente tem a série Concesso de Gala. Vamos seguir com o projeto que a gente revitalizou no ano passado, que é o Prata da Casa. Isso vai acontecer no dia 25 de agosto. E o Festival Poeterê, que já tem até data, que é tradicional, são 17 anos. Vai acontecer em 25 de novembro. E a gente também está tentando organizar uma mostra de teatro. Que é uma primeira mostra de teatro, uma coletiva, não tem um caráter de premiação ainda, né. Mas é uma mostra onde a gente quer convidar os grupos da cidade, que tem vários grupos de teatro na cidade. Então, faço até de pronto aqui o convite aos grupos de teatro da cidade, de que quiserem participar da mostra. Que a gente está organizando. É verdade. E nós temos bons grupos, né, Michelle, na cidade. Bons grupos mesmo. O teatro da cidade de Teresópolis é muito bom. Às vezes nos falta o palco, né, para esses grupos se apresentarem. Mas agora não falta mais, né. Temos aí a revitalização do teatro municipal, que é um grande ganho aí para a cidade de Teresópolis. É um teatro municipal reaberto. A Feso ProArte sempre oferecendo o seu palco, né. E que bom que nós teremos essa mostra, né. Que boa ideia que vocês tiveram. Muito legal. Pois é. Então, a ideia é estimular essa produção local. E ao mesmo tempo também mostrar para as pessoas, né, que a gente tem sim grupos, né, e que a arte cênica é, em Teresópolis é bastante forte. E a gente está tentando organizar quem está ajudando o nosso professor do curso de teatro, o Ayrton Rebello. E também a gente tem a participação do Lico, né, da Cultura Viva, que é uma aldeia viva, desculpa, que é uma pessoa, professor da Unirio, né, com uma expertise, né, e uma formação muito sólida nessa área das artes cênicas. Então a gente espera conseguir organizar, né, essa mostra que é bastante interessante. A gente também vai ter um filme contando a história do Centro Cultural Feso ProArte, que esse ano está completando 20 anos. Então, a Fundação Theodor Royberger foi encampada pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos em 1997. E de lá para cá, todo um conjunto de atividades foram sendo desenvolvidas e, por conta disso, a gente quer mostrar para as pessoas contar um pouco dessa história. Aliás, é uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, né. Ah, a gente vê lá o prédio, né, do Feso ProArte, mas não tem dimensão da quantidade de cursos que são ofertados, né, Michelle? E da quantidade de atividades que estão lá sendo feitas, né, naquele prédio bacana, bonito, que você está acostumada a ver. Mas é legal que as pessoas entrem, né, para conhecer. E são muitos cursos, né, Michelle? São muitas coisas ofertadas. Olha, a gente trabalha em três linhas principais, né. Arte e cultura, com curso de tesselagem, xilogravura, redação criativa, curso de filosofia, vários. Trabalhamos na linha de música, com curso de piano, guitarra, violão, percussão, técnica vocal, Então não tem por que a pessoa não participar. E também, para quem está buscando a formação em idiomas, a gente oferta os cursos de inglês, alemão, espanhol e italiano. Esses cursos, eles têm uma mensalidade muito acessível, mas muito acessível. Porque a instituição, ela subsidia a realização dessa oferta. E para quem é estudante da FESO, inclusive, vale cargo horário complementar. Porque o estudante é obrigado a fazer algumas horas de cargo horário para poder completar a sua formação. Então, esses cursos valem. E ainda por cima, estudantes do UNIFESO e seus dependentes têm desconto de 20%. Ou seja, já é barato, cai mais ainda, né. Ainda cai. Então, se você compara com qualquer outro curso da cidade, no mesmo nível de qualidade que a gente está ofertando, realmente não tem como, por preço, não tem como competir. E pela qualidade também fica difícil. E vocês vão ver o quanto é movimentado esses cursos também, né. Que a gente fala aqui que são muitos cursos. Você tem que ver a quantidade de gente que envolve, né. Então, vai lá, conheça a unidade. Tem lá o pessoal da secretaria que vai te receber sempre, né. Chegou lá, vai ter alguém para te orientar. Você vai conhecer todas as atividades que estão em curso. Vai saber também como se inscrever. Além desses descontos, tem outras parcerias também, né. Se você é do comércio, também tem parceria, enfim. É, e a gente também tem o programa de bolsa de estudo. E o programa de bolsa, que é o programa específico, né, da Unifeso. Que também é muito bacana e bastante acessível, né, gente. Época de crise, é época da gente investir na nossa qualificação. A gente tem que estar muito qualificado, tem que estar bem para poder passar dessa época de crise. E lá na frente, né, quando a gente estiver respirando momentos diferentes, ares novos, você está ainda mais preparado, ainda mais, né, forte a partir dessa adversidade que a gente está vivendo hoje. Tem que investir na gente mesmo, né, Michelle? Não tem jeito. Com certeza. É a saída para a gente vencer bem a crise, né. É, é uma das alternativas, né, de você superar os desafios, né. Porque a educação, em qualquer área, ela é provocadora de mobilidade social. Então, a pessoa investindo, fazendo cursos, fazendo aperfeiçoamentos, é na hora da crise que mais se deve investir no conhecimento. Porque o conhecimento é a única alternativa para te tirar da crise. Até para você saber como é que você vai se portar durante aquele momento, né. Vamos recapitular, Michelle, para o pessoal que está em casa, então. Neste sábado, teremos atividade a partir da tarde, né, com reminiscência. A partir das 4 horas da tarde. Então, já tira um tempinho, vai para lá de tarde e fica direto, gente. E vai ficando. Vai ficando, porque tem coisa para caramba para acontecer. Rica, coloca na tela aí, por favor, o cartazinho, está vendo? Esse cartaz se encontra também lá na fanpage do Unifeso. Nós vamos colocar agora lá na nossa fanpage também. No intervalo, a gente já vai postar lá. Para você também tirar as suas dúvidas. Mas, atividade o dia inteiro, né, Michelle? Vamos recapitular com o pessoal de casa. Isso aí. Às 4 da tarde, a gente tem o projeto Reminiscências. E às 19h30, a gente tem o coquetel de inauguração do terceiro salão de arte e arquitetura. Às 20h30, temos o concerto de gala. E no final, a degustação. A degustação. Olha aí, gente. É para chegar de tarde e ficar o dia inteiro lá. Porque, com certeza, vai ter muita coisa para você fazer. E, ó, música de qualidade, arte. Vamos respirar ares melhores, né? Vamos sair de lá pessoas melhores, né? Diferenciadas, né, Michelle? Obrigado pela sua participação aqui. Você vai ver a Michelle daqui a pouco. Porque ela está na programação aí, na Diário Direto, com a nova fase do Conexão Unifeso. Está mal barato, né? Está muito legal. A gente completou um ano de programa, né? Está completando agora, no mês de abril. Passou muito rápido. Parece que foi ontem que a gente estava aqui conversando da estreia, né? É verdade. E cada dia está mais interessante. Os entrevistados também têm participado com muita animação. E a gente tem percebido que as pessoas que estão em casa, que assistem também pela internet, cada vez mais têm comentado a respeito do programa. Então, acho que isso, para o Unifeso, é uma grande conquista. É, e para você que está em casa também, é bom para você saber o mundo que é o Unifeso, a quantidade de coisa que você tem, né? A quantidade de pessoas que são influenciadas aí pelo Unifeso, pessoas que são formadas pelo Unifeso, a quantidade de coisa que é produzida na instituição. Então, confira, né? Durante a nossa programação, o Conexão Unifeso, que o inédito é na terça-feira à noite. Toda terça-feira, entra na TV Diário, a partir das 21 horas. O Rica foi mais rápido que a gente de novo, Michele. Já colocou aí na tela. Isso aí. Ele foi mais rápido que a gente de novo. Toda terça-feira, às 21 horas, é o ao vivo, né? E aí é o novo. E depois você tem as reprises durante a semana, tanto na nossa programação, quanto também no canal do YouTube do Conexão. E no canal do YouTube também, da Diário, você encontra os programas da Conexão Unifeso. Vale a pena você conferir. Obrigado, Michele, de novo pela tua participação aqui. E, gente, vamos participar lá o dia inteiro de atividade cultural nesse sábado na Feso ProArte. Obrigado, Michele. Eu que agradeço, Anderson, mais uma vez pela oportunidade de participar do seu programa, que também é um sucesso. Graças a Deus. Isso aí. Obrigado. Gente, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Já falei para você, né? Hoje tem um monte de coisa para a gente falar aqui. Vamos receber vários convidados bacanas. E não saia daí, que daqui a pouco eu estou de volta.